Olá meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira. Bom, hoje eu trago a resenha do Halure Sport da casa In The Box Perfumes. Ele é um amadeirado especiado e tem como inspiração, como o próprio nome já diz, no Halure Home Sport da casa Chanel, que é esse perfume aqui. Eu adoro essa linha da Chanel, esse é também um dos queridinhos da minha coleção. E esse Halure Sport, ele é a inspiração olfativa, o contratipo desse perfume da casa Chanel. Essa daqui é a caixa, como vocês podem ver aqui atrás, Halure Sport. E esse daqui é o frasco, e vocês podem ver que eu já usei uma quantidade significativa desse perfume. Bom gente, as apresentações, os frascos, as caixas da In The Box, elas sofreram uma modificação. A In The Box, na medida em que está renovando o estoque, tem procurado fazer alteração aí nas embalagens, nos frascos, nas caixas. Mas o conteúdo, a fragrância, o essencial, ele permanece inalterado. Então assim, eu ainda vou apresentar alguns vídeos aqui no meu canal, ainda com a apresentação antiga. Essa aqui é a caixa antiga e o frasco antigo, mas o mais importante para nós, apaixonados por perfumes, permanece inalterado. Bom, se bem que algumas fragrâncias, na medida em que o tempo vai passando, através do feedback das pessoas, dos próprios usuários, a própria In The Box tem procurado melhorar. Na resenha de hoje, como eu falei, é o Halure Sport. Há um tempo atrás, quando a In The Box lançou esse perfume, eu até tenho aqui, Halure Sport, vou até mostrar os dois frascos lado a lado. Essa foi a primeira versão lançada pela In The Box e essa daqui é a versão mais atual. Gente, ele passou por uma reformulação e assim, eu posso dizer que essa nova versão, sem dúvida alguma, ela está bem mais similar do que essa versão anterior. Como vocês podem ver, eu usei mais desse segundo frasco, dessa versão, dessa nova versão mais similar do que a versão antiga. Então, assim, é sempre bacana vocês darem esse feedback para nós, que apresentamos vídeos sobre os contratipos da In The Box, sobre os contratipos de outras empresas, porque na medida do possível, a gente também passa o nosso feedback como cliente, como youtuber, nesse caso, para o Felipe Russo, para que na medida do possível, alguns dos perfumes possam ter as suas formulações revistas, questão de nota, pirâmide olfativa, o equilíbrio das notas, de forma que eles possam ficar mais similares. Bom, eu vou borrifar esse perfume aqui na pele. Gente, falar as notas para vocês, o spray dispensa apresentações, spray padrão, distribui uma ótima quantidade do perfume. Bom, no topo, esse perfume tem aldeídos, laranja, tangerina sanguínea e notas oceânicas. Como notas de coração, ele tem pimenta, neroli e também a nota de cedro. Já no fundo, esse perfume tem fava tonka, âmbar, baunilha, vetiver, almiscar branco e resina de elemi. Bom, gente, para vocês aí que são apaixonados pelos perfumes da Chanel, da linha Allure Home Sport, mas assim, um perfume desse, da Chanel, esse meu frasco é o de 50 ml, tá? Não foi possível adquirir o maior, não vai dar para mostrar aqui, mas ele está bem no finalzinho, deve ter aí praticamente um ou dois dedos de perfume ainda nesse frasco. Gente, mas um Chanel desse, maior evidentemente, esse aqui é o de 50 ml, custa na faixa aí de 400, 700 reais. E esse perfume da Chanel, esse perfume da In The Box, ele custa aí pouco mais de 100 reais, você pode entrar lá no site da In The Box, www.intheboxperfumes.com.br, volta e meia tem algum cupom de desconto do próprio site, de repente alguma promoção em relação ao frete, então é bom sempre você estar ligado, não só no site da In The Box, como também no Instagram oficial da In The Box, para que vocês possam sempre conseguir os melhores preços, conseguirem um desconto bacana. E borrifando, gente, lado a lado esse perfume, vou borrifar aqui o perfume da Chanel, e borrifar o perfume da In The Box. E assim, eu posso dizer que lado a lado, não tem grandes diferenças em relação ao perfume da Chanel. Aí você vai dizer, pô André, você está querendo me falar que esse perfume de cento e poucos reais, ele é melhor do que o perfume da Chanel? Não, a questão da qualidade das matérias-primas da Chanel é indiscutível, é um perfume que tem muita qualidade, assim que possível que eu tiver a oportunidade, eu pretendo sim ter um novo frasco desse Allure Home Sport, eu faço coleção de perfumes, então vocês sabem que eu sou apaixonado por essa linha da Chanel, principalmente o Blood Chanel, todos os Blood Chanel, essa linha Allure Home Sport, então futuramente, quem sabe, eu pretendo ter um outro frasco desse. Mas, gente, para você que curte esse perfume e a grana está curta, sem dúvida alguma, vale investir nesse perfume da In The Box. A similaridade, gente, é muito grande. Eu até tenho outras resenhas de perfumes da In The Box, perfumes contratipos da In The Box, alguns eu cravo aí 70%, 80%, outros eu falo que não tem tanta similaridade na abertura, acaba tendo uma similaridade mais na secagem, como é o caso do Lorde Tal, que ele tem como inspiração olfativa o Leighton de Parfum de Marley, mas esse daqui, esse Allure Sport, que é a inspiração olfativa desse perfume da Chanel, ficou bem parecido mesmo, logicamente, que após essa reformulação. Eu lembro que quando o Felipe lançou esse daqui, ele até mandou para mim, eu até cheguei a comentar com ele, ele tem, assim, algumas vibes, algumas nuances parecidas, mas eu confesso que essa versão ficou ainda mais similar, ficou melhor, não à toa, tá? Eu já usei uma quantidade considerável do perfume. Eu diria que esse é um perfume limpo, um perfume super revigorante, fresco, eu sinto nesse perfume essa vibe levemente frutada, refrescante, alguma coisa aí especiada por conta da nota de pimenta. Ele tem uma projeção e uma fixação que se equivale, na minha opinião, nos testes que eu fiz lado a lado, que se equivale ao perfume da Chanel, sendo que custa uma fração do preço do perfume da Chanel. Ele teve aí uma projeção de uma hora e meia e uma fixação, gente, de seis, sete horas, não muito diferente do próprio perfume Allure Home Sport da casa Chanel. Esse perfume eu gosto demais, tem um aroma incrível, indiscutível a qualidade das matérias-primas da Chanel. Sou suspeito para dizer o quanto é que eu sou apaixonado por essa casa, tá? Minha casa, uma das casas mais queridas da perfumaria, para mim, é a casa Chanel. Mas, gente, não tem grandes diferenças em relação também à projeção, em relação à questão da fixação. Então, assim, vale a pena, sem dúvida nenhuma. Você pode, inclusive, dar um blind nesse Allure Sport da casa in the box. Eu tenho até outros perfumes aqui que eu não vou fazer uma resenha nesse momento. Eu vou procurar usar em outras ocasiões para que futuramente eu possa compartilhar com vocês resenhas completas. Mas só para falar dessa coisa de reformulação, eu recebi recentemente, na ocasião da Black Friday, da In the Box Perfume, eu recebi dois perfumes que foram também reformulados, reformulados, pode-se dizer assim, e que melhoraram em relação à questão de similaridade em relação ao perfume original. Esse daqui é o Sweet Tobacco. Não sei se vai ser possível focar. Ele é a inspiração olfativa do Tobacco Vanille. E esse daqui é o The Queen, feminino, que tem como inspiração olfativa o Aventus For Her, da casa Creed. Um excelente perfume, um perfume que eu já tive a oportunidade de experimentar. E assim, é um perfume que sim, tem muita qualidade, mas, logicamente, por uma fração do preço, se você também não pode investir grana, indiscutível a qualidade do perfume da Creed, indiscutível a qualidade do perfume da Tobacco Vanille, a qualidade, a questão das matérias-primas, a excelência das matérias-primas, a procedência das matérias-primas, mas os contratipos apresentados, desenvolvidos pela In the Box, também tem a sua qualidade, lógico, guardadas devidas proporções. Assim, eu nunca vou dizer aqui no meu canal, a não ser que realmente isso aconteça, que o perfume é 100% idêntico ao perfume original. Não, deixa de comprar o perfume original, compra o perfume contratipo. Gente, perfume é uma paixão, então, assim, ela tem que, essa paixão tem que ser um hobby bacana, um hobby saudável, um hobby que caiba no bolso. Então, aqui tem outras duas boas opções de perfumes. O Sweet Tobacco, inspiração olfativa no Tobacco Vanille, e o The Queen, inspiração olfativa no Aventus For Her, que são duas opções aí, assim, para quem, de repente, está um pouco apertado de grana, quer conhecer dois excelentes perfumes, perfumes de qualidade, assim como o Lorde Town, um dos melhores perfumes da In the Box, contratipos da In the Box, na ocasião em que eu estou gravando esse vídeo, ainda está entre os meus preferidos da In the Box perfumes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu procurei apresentar aí a versão mais similar, a versão mais recente do Allure Sport, que tem como inspiração olfativa o meu querido Allure Home Sport, da Casa Chanel, e procurei compartilhar agora, no finalzinho, duas opções também de contratipos da In the Box, um masculino, um feminino, dois perfumes aí mais elegantes, inspirados em outros perfumes mais classudos, mais chiques, que vale a pena vocês conhecerem. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço a todos, e até a próxima! Tchau, 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 tchau!